Bom, e ouvintes aqui do Rádio Esportes, que o Cruzeiro agora teve o pedido aprovado e tem o novo CNPJ da Sociedade Anônima do Futebol. É o novo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ registrado nesta segunda-feira. A gente teve acesso ao documento que comprova esse registro do novo CNPJ, Cruzeiro Esportes Clube Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. A partir de agora, o Cruzeiro vai registrar todos os novos contratos de jogadores que vão chegar para 2022, até mesmo a questão do próprio Alexandre Matos, quem sabe agora dando um passo mais importante para que ele seja oficializado como diretor de futebol. Então, tudo isso com o novo CNPJ da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Lembrando que tem muita coisa ainda para acontecer, a principal delas agora no mês de dezembro, que é a Assembleia Geral para votar a alteração no estatuto, passando o controle total da SAF para o investidor, quem quiser comprar até 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Sobre o planejamento de 2022, muitos jogadores vão sair, outros vão chegar e no sábado até eu busquei conversar com algumas pessoas, pessoas que estão no mercado da bola, que conhecem, que já receberam contatos de dirigentes do Cruzeiro, do Departamento de Futebol, e eu busquei algumas informações importantes sobre este momento que vive o Cruzeiro e a montagem do elenco para a próxima temporada. Eu até trouxe aqui que a ideia, neste início de 2022, será ter um time competitivo, usei até a expressão de um time de operário. É que o Cruzeiro entende, neste momento, que competir com esses jogadores, até que foram especulados, por exemplo, Felipe Melo está aí para ser anunciado pelo Fluminense, Ricardo Goulart, enfim, jogadores de um nível maior, de uma grife também maior, e que recebem propostas o tempo inteiro, e propostas muito altas. Então, o Cruzeiro não tem como competir neste momento. Teria que fazer um esforço muito grande. Claro que um ou outro, o Cruzeiro até pode conseguir, por exemplo, conseguiu trazer o zagueiro Maicon. Mas, jogador desse tipo, com esse mercado, vai acabar virando uma exceção. O que não impede, Léo Figueiredo, do Cruzeiro contratar bons jogadores. Jogadores que têm rodagem em Série A do Campeonato Brasileiro, jogadores que se destacam na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o artilheiro Edu, ele marcou 17 gols na Série B, então, se a gente pegar os gols do Edu na competição, tem gol de tudo quanto é jeito. Poderia ser um jogador importante, porque o Cruzeiro, o que o Cruzeiro menos teve nos dois últimos anos foi goleador, tanto que sofreu muito nas duas disputas da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem uma diferença muito grande entre não contratar esses jogadores especulados, um ou outro até pode chegar, entre não contratar ninguém, ou entre contratar jogador ruim. Eu, até buscando mais informação, Léo Figueiredo, é o seguinte, o Cruzeiro tendo a permanência do Vanderlei, tendo a provável chegada do Alexandre Matos, o time para este início de 2022, eu não tenho dúvida nenhuma, que será bem melhor do que os últimos times que o Cruzeiro teve nas duas últimas temporadas. Ô, Samuel, o investidor já chegou? Não. Já botou o dinheiro? Não. Achar petróleo lá na toca da Raposa? Também não. Ou seja, não tem dinheiro para começar o ano fazendo esse tipo de contratação, isso é claro. Só que só essa limpa que já está acontecendo e algumas manifestações que a gente vê de mercado já deixa um pouco mais de esperança de que vai ser um time mais organizado, de que vai ser um time com uma cara, com uma estratégia de planejamento de elenco. Mas o torcedor do Cruzeiro precisa ter pé no chão. Não é hora de ficar agora enganando a torcida também. Não, olha, acho que o Cruzeiro tem que trazer o Ricardo Goulart. Primeira coisa, o Ricardo Goulart, até que pela identificação ele gostaria de voltar e tudo. Bom, o Ricardo Goulart é um dos jogadores mais bem pagos do planeta. O contrato do Goulart lá na China era uma coisa absurda. A não ser que ele queira, não, vou jogar por contrato de produtividade, porque tem essa também. Vocês se recordam quando o Goulart jogou no Palmeiras? Ele não foi bem, não. Já não era aquele Ricardo Goulart, campeão brasileiro do Cruzeiro. Então, gente, pés no chão. Sério, não estou falando que aqui é para contratar só Marcinho, do Sampaio Corrêa. Não, mas é para parar de sonhar com coisas que o Cruzeiro não precisa nesse momento. O Cruzeiro precisa ter um time competitivo. O Cruzeiro precisa botar as contas em dia, recuperar sua credibilidade. Exatamente. E aí sim, passou o Campeonato Mineiro, dá chance para os meninos da base que tiveram agora de começar. Aí teve esse primeiro furor de mercado. Aí você vê um jogador ali, esse aqui não foi tão bem, está sem espaço, boa oportunidade. Aí sim, e com a SAF já estabelecida, com o investidor chegando, podendo colocar as contas em dia, aí sim, volta a falar em grandes nomes. Agora, vamos pôr o pé no chão, porque senão mete os pés pelas mãos de novo e começa, não, vamos buscar grandes nomes. E a conta vai vir, e quem vai pagar? Não achar petróleo na toca. Pé no chão, monta um time competitivo, porque é isso que o Cruzeiro precisa. Até a próxima.